Oi gente, Julio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, vocês lembram daquela página no Instagram que fez um post no dia 25 de março? Que foi uma data inventada para homenagear gays? Digo inventada porque não há nada nessa data que justifique ser o dia do orgulho gay, mas enfim. A página fez um carrossel no dia, com várias mensagens, chamando gays a repensarem sua sexualidade, o racismo, o etarismo, o machismo, ipipipi, papapó. Bom, eu e outras pessoas fomos lá, nos comentários, questionar porque só no dia dos gays eles fazem esses questionamentos, né? Porque nas outras datas não fazem, que na verdade não é chamamento nenhum, é uma crítica mesmo, né? Muita gente veio me atacar, xingar e ofender. Pois bem, eis que agora teve um tal do Dia Internacional da Visibilidade Trans, e eles postaram isso aqui que eu vou mostrar para vocês, olha, olha aí. Cadê o chamamento à reflexão das pessoas trans? Dois pesos e duas medidas? Cadê o convite a repensar o machismo, o racismo, a homofobia, a misoginia? Cadê, né? Ou só na data dos gays que a página se lembra de chamar à reflexão? Estão vendo, gays capachos? Olha aí, eu não falei que ia ser assim? Agir com dois pesos e duas medidas é uma atitude injusta e incoerente, que demonstra falta de ética e de comprometimento com a igualdade e a justiça. É fundamental que uma página que representa uma empresa haja com imparcialidade e consistência, tratando todas as pessoas de forma igualitária, né? Independentemente de sua posição social, sexo, orientação sexual, etnia ou qualquer outra característica pessoal. E quanto aos gays que defendem esse tipo de página, eles deveriam repensar é esse capachismo aí. Isso sim. Bom, gente, era isso. Um beijo e até o próximo vídeo.